Música Vai encontrar a despontante Sabre Play, vai ter o concurso cosplay, vai ter sorteio de brinde, vai ter... Tem também as lojinhas que estão vendendo produtos super bacanas, tanto de Star Wars como outros temas, inspirados em coisas geeks. Assim, no Facebook a gente teve 1.900 confirmados por aí, mas lotou ali e tem muita gente ainda para vir. Porque esse evento a gente teve a pretensão de ser o quê? Um evento demonstrativo para saber quem se interessava pelo evento. E como a gente teve um retorno muito grande, a gente quer sim fazer um evento em um local bem melhor e até maior. Música 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 Música